A importância da oximetria de pulso no tratamento da COVID-19 A oximetria de pulso é a maneira mais simples para avaliar quanto oxigênio o sangue está transportando. Essa técnica é realizada com o uso de oxímetro e o nível de oxigênio mensurado é chamado de nível de saturação de oxigênio. Abreviado como O2, SAT ou SAO2. Os níveis normais de saturação para adultos são de 95% ou mais. A queda de oxigenação do sangue é um dos sinais da COVID-19 que pode passar despercebido, pois muitas pessoas não tem queixa de falta de ar. Isso é conhecido como hipóxia silenciosa. A pessoa com COVID-19 pode demorar muito tempo com os níveis de oxigênio no sangue baixos sem sintomas. Nesse tempo, a hipóxia vai causando danos, principalmente no pulmão. Assim, quando a pessoa vier a sentir a falta de ar, seu estágio da doença já pode estar muito grave e necessitar de internação em unidade de terapia intensiva, UTI, ou até mesmo levar à morte muito rapidamente. Dessa forma, medir a saturação de oxigênio no sangue e constatar a presença da hipóxia logo no início permite que pacientes, principalmente aqueles em grupos de risco, tratem a COVID-19 mais rapidamente. Isso reduz as chances de ter maior gravidade da doença e de você ser internado em UTI e ainda ajuda a ter uma recuperação mais rápida. Se você puder comprar um oxímetro para ter em casa, pode pedir orientações de seu médico ou farmacêutico sobre como utilizá-lo corretamente. É um aparelho de fácil uso. Se a saturação de oxigênio manter valor menor que 95%, você pode estar com hipóxia silenciosa. Não espere a falta de ar chegar. Busque logo atendimento hospitalar ou na unidade de pronto atendimento mais próximo. Monitorar o nível de saturação de oxigênio através do oxímetro em pessoas com COVID-19 é muito importante. É muito importante. É muito importante. Legenda por Sônia Ruberti